Fala você das teclas, Musicast 67 começando agora! Com o musicão hoje, hein? Musicão do Marcelo Nascimento e Matos Nascimento, Milagro em Jericó. Nós vamos decifrar, nós vamos pegar todas as nuances que tem dentro dessa música hoje no Musicast 67. Você que está assistindo ao vivo aqui no YouTube e você que está ouvindo no Plataforma de Podcast, curta, ouça. Se liga no que a gente vai falar aqui porque a gente vai derreter as teclas hoje. Beleza, beleza. Eu não sei se todo mundo conhece essa música, mas essa música ficou uma música muito conhecida. De um vídeo que viralizou na internet, não sei se você lembra desse vídeo. O vídeo era assim, era um cara, cara, tipo um mendigo, mendigão mesmo, dentro de uma igreja, acho que era uma igreja universal, não sei, ou uma Assembleia de Deus. Não sei se era, acho que era uma universal. E ele mendigão mesmo, de rua mesmo, todo sujo de rua. E alguém pegou ele cantando e filmou no celular, ele cantando. E botou ele na rede social. Cara, esse vídeo viralizou. Viralizou. Alguém apanhou esse cara, tirou ele da rua, tratou dele direitinho e ele gravou um CD. A gravação desse cara é legal, mas aí o pessoal quis arranjar muito o negócio, começaram a arranjar um montão de acordes ali que não tinha nada a ver com o arranjo e ia complicar a nossa vida aqui. Então eu fiz o seguinte, eu peguei a versão do Marcelo Nascimento, que tem a participação do Matos Nascimento, que tem uma harmonia top das galáxias para a gente tocar. Como é que é o refrão dessa música, você que não conhece? Parece essa aqui, ó. Ó, que legal. Muito legal essa harmonia, ó. Tem uma parada muito doida. Muito legal, hein? Você vai fazer um esquema muito legal. Aqui nesse refrão vai funcionar um baixo pedal top. Top, 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 top. Então é o seguinte, deixa eu botar aqui no início. Seguinte, vamos ver aqui alguns detalhes que eu tenho que falar com você primeiro. Nós estamos hoje, é dia 11 de novembro, que está indo ao ar. Esse musica é este, 11 de novembro de 2021. E agora no dia 29 de novembro até o dia 6 de dezembro, nós temos... Do dia 29 de novembro ao dia 6 de dezembro, nós temos a nossa imersão nas teclas. É que, Helio, você cada hora inventa um nome. Não é não, cara, é que eu fico procurando um nome legal. Então, assim, o que ninguém nunca se ensinou no teclado. É bacana esse nome. A gente vai continuar usando ele, mas ele é longo. Então, imersão nas teclas, você já entendei. Eu vou imergir nas teclas. Ficou, ó, aqui, ó. Imergi nas teclas. Então a gente vai ter a nossa imersão nas teclas com a abertura do Magnificos no dia 6 de dezembro. E vai ser muito top essa nossa imersão dessa vez. Nós estamos preparando umas super aulas, super aulas. Ou seja, como sempre, eu tento sempre surpreender você. Você aí, cara. Eu tento surpreender você. Então, você que não faz parte ainda da comunidade Magnificos, que agora nós chamamos de Mundo Magnificos, você pode tranquilamente participar desta semana, dessa imersão nas teclas, e ficar sabendo o seguinte. O que é uma metodologia? Deixa eu explicar pra você aqui. O que é uma metodologia? Uma metodologia não é apenas eu falar assim, ah, eu tenho um método que eu te ensino a tocar. Não é isso. Isso aí é muito vago. Método, método. O que faz um método? Um método, pelo menos aqui no mercado digital, entenda uma coisa. Método é quando eu te dou coordenadas pra você, sozinho na tua casa, saber quando é que você pode passar pra um outro exercício. Quando é que aquela música, você tem condição de falar assim, bom, agora essa música tá boa, eu vou pra outra. Por quê? Porque você tá seguindo um método. Você tem parâmetros pra poder saber se você tá certo ou se tá errado. Então é o seguinte, fica ligado, fica ligada, porque nós vamos abrir as inscrições agora, semana que vem, e eu vou tá divulgando aqui. No dia 29, a gente começa a primeira aula e fazemos a última aula no dia 6 de dezembro. Só que no dia 6 de dezembro, além da última aula, nós temos a abertura pro Magnificos, beleza? E aí eu quero você lá dentro do Magnificos, que é a maior comunidade, cara. É a nossa família, é o nosso mundo magnífico. Agora temos o nosso astronautinha no nosso mundo magnífico, beleza? Então eu espero você, que você não se esqueça dessa parada, mas eu vou tá te lembrando. Fica tranquilo que eu vou tá te lembrando. Eu disponibilizei a letra da música desse musicista de hoje, que é o Milagre no Jericó, no Telegram. Aí você pode me perguntar, Hélio, como é que eu entro no Telegram? Entenda uma coisa. O Telegram é igual ao WhatsApp, é igualzinho, não tem que mudar nem tirar nem pôr. Eu gosto muito mais do Telegram do que o do WhatsApp. Mas tudo bem, os dois são iguais. É um aplicativo de mensagens, né? De mensagens, de áudio, compartilhamento de vídeos e tudo mais. Pra você entrar no grupo do Telegram, como é que você tem que fazer? Você vai ter que ir na descrição desse vídeo e você vai encontrar lá o quê? Um link. Entre no grupo do Telegram. Só que primeiro você tem que instalar o Telegram no teu telefone. Você vai instalar o Telegram, porque teve gente que instalou o Telegram e falou assim, Hélio, já botei o Telegram. Cadê as mensagens? É mesmo quando você fala assim, ó, já instalei o WhatsApp, Hélio. Cadê as tuas mensagens? Se você não entrar no meu grupo, como é que eu vou te mandar mensagem? Então você instala o Telegram no teu telefone. Depois de instalar o Telegram, você vai na descrição do vídeo de hoje, ou de qualquer musicast, ou de qualquer musilive. Tem lá o link do grupo do Telegram. Clica naquele link. Pronto, você tá dentro do grupo do Telegram. Uma vantagem do grupo do Telegram. Presta atenção. Qual é a vantagem do grupo do Telegram? Quando você entra num grupo do WhatsApp, você só consegue acompanhar as mensagens daquele grupo do momento que você entrou pra frente. No Telegram, não. Ah, garoto. No Telegram, sim, ó. Você entra hoje no grupo do Telegram, você consegue acompanhar as mensagens de hoje pra frente, e você consegue ver todas as mensagens, arquivos, vídeos enviados, desde a criação do grupo. Olha, eu vou te falar uma coisa. É um acervo que tem no Telegram tão grande que dá pra virar um curso. De tão legal que tá lá dentro. Dá uma olhadinha lá, que é muito legal. Então, pra entrar no grupo do Telegram, você instala o Telegram no teu telefone. Na descrição desse vídeo, no YouTube, tá? Você que tá ouvindo no podcast, você não vai ver na descrição. Aí você dá um pulinho no YouTube, vai lá no canal do Musica Sem Limites, procura a playlist do Musicast, e qualquer Musicast vai ter lá na descrição o link pra você entrar no grupo. Beleza? É o seguinte. Que música que é hoje, Helio? É essa música aqui, olha. É esse musicão. Cara, é um musicão mesmo. Eu achei essa música linda. Linda, 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 linda. Milagre em Jericó. O compositor não é o Marcelo Nascimento e o Marz Nascimento, tá? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que é outra pessoa. Mas a gravação que a gente vai fazer hoje é deles, então eu botei o nome deles ali. Marcelo Nascimento e Mato Nascimento. Deixa eu só me organizar aqui, porque você vai ouvindo aí no podcast e eu vou falando aqui pra você. Beleza? Eu vou falando aqui e você vai ouvindo aí e você vai entender tudo. Bom, vamos tentar pegar aqui em que tonalidade tá essa música. Qual é a tonalidade dessa música? Então vamos aqui. Eu vou pegar da onde entra a batera, porque dá pra ouvir melhor o baixo. Por quê? Agora no início nós temos só o piano. Posso pegar daqui, ó. Ok. A melodia. Vamos pegar a melodia aqui, ó. Ó. É que no meu ouvido já tem as notas e eu já sei o período do intervalo. Cara, olha só. Pelas essas três notas, você tá vendo que é a Lá maior. Por quê? Vou passar o Mi pra cá, ó. Tirar o Si. É Lá, cara. Ok? Pegamos o tom da música. Lá maior. Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora, como nossa regra de fé e prática, vou chamar de regra de fé e prática, beleza? Pra você entender. Olha aqui, beleza, beleza, beleza. Deixa eu fazer um esquema aqui. Eu vou falando e você vai entendendo aí da sua casa. Então vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui pra eu poder escrever melhor. Então, beleza. Primeiro grau, né? Primeiro grau é o maior. O segundo grau do campo harmônico é o quê? O segundo grau é menor. Cara, sabe por que eu tô repetindo e vou repetir isso várias vezes? Sabe por quê? Porque você tem que decorar essa parada. Tem que decorar, bicho. Não tem pra onde correr. O segundo grau é menor. Agora o terceiro grau é o quê? Opa, peraí. Ficou um pontinho ali. O terceiro grau é menor. Não é, Facão? Terceiro grau, menor. O quarto grau é o quê? Maior. O quinto grau é o quê? Maior. O sexto grau é menor. Você sabe, né? Que é menor. E o sétimo grau é menor com a quinta diminuta. Beleza? Estou me vendo bem, né? Você que tá me acompanhando aqui. Beleza. Agora o que eu vou fazer aqui? Vamos escrever o campo harmônico de Lá maior, que é a tonalidade que a gente tá fazendo aqui, né? Então o primeiro grau seria Lá. Quem é o segundo grau de Lá? Quem é o segundo grau de Lá? É o Si menor. Si menor. Quem é o terceiro grau? É o Dó sustenido menor. Quem é o quarto grau? É o Ré. Ré maior. O quinto grau é maior. Quem é o quinto grau de Lá? É o Mi maior. Peraí. Quem é o sexto grau de Lá? Pensa com você aí. É o Fá o quê? Sustenido menor. E quem é o sétimo grau? É o Sol sustenido menor com a quinta diminuta. Beleza? Então, ou seja, eu quero que você entenda o seguinte. Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Você que tá vendo essa parada, você que tá ouvindo, eu vou falar pra você agora e você vai imaginar na sua cabeça. Campo harmônico é maior. Primeiro grau é maior. Segundo menor. Terceiro menor. Quarto maior. Quinto maior. O sexto menor. E o sétimo menor com a quinta diminuta. No campo harmônico de Lá maior, seria Lá maior, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor, e Sol sustenido menor e Sol sustenido menor com a quinta diminuta. Pegou, né? Eu espero que você tenha, consiga decorar isso numa boa. Por quê? Cara, porque você vai usar isso pra toda a sua vida. Pra tocar uma música, pra tirar uma música, pra compor uma música. Imagina que você quer compor uma música. Você já imaginou? Aí ele, como é que eu faço pra compor uma música? Eu sento na frente do teclado e começo a... a inventar acordes? Não, Facão. Você sentou na frente do acorde, você deu um Lá maior. Cara, eu vou compor uma música. Eu tenho Lá, Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi, Fá sustenido menor e Sol sustenido meio diminuto. Vamos ver como é que fica? Olha aqui, eu vou compor uma música. Tô compondo, ó, agora. Só o acorde do campo harmônico. Ó, primeiro grau, sexto grau menor, terceiro grau menor e o quarto grau. Sexto grau menor, quinto grau e quarto grau. Primeiro grau. Por que eu consegui criar uma música na hora? Porque eu sou um gênio? Não. Porque eu pensei apenas nos seis graus, nem usei o sétimo. O sétimo seria isso aqui, né? Eu nem usei o sétimo. Usei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Dessa forma, campo harmônico, você vai sempre usar para tirar uma música, para compor uma música, para quando começar a tocar uma música, digamos que uma pessoa vai tocar, digamos que você seja de alguma igreja e você está lá na igreja e alguém começa a cantar uma música e você é obrigado a correr atrás dele com harmonia. Você não é obrigado a saber a música. mas você saber no campo harmônico, você achou o tom? Ah, você pode dar um montão de acorde na trave, que está errado. Errado em relação ao músico original. Mas se calhar você vai acertar muita coisa. Porque você está dentro do campo harmônico. Tudo bem, a música pode ter algum empréstimo modal e você ficar sambado por ali. Bom, vamos lá então. Vamos pegar aqui do início e vamos ver. Eu vou botar aqui, cara, deixa eu ver uma coisa aqui, acho que eu vou botar bem mais lento. Ok, vou botar em 80% da velocidade para a gente tirar a música. Beleza? Vamos botar assim para a gente ver como é que fica a harmonia dessa música agora para a gente tirar. Vamos lá. Ó, comecem lá, né? Ó. Ó. Vamos seguir pelo baixo. Vamos seguir pelo baixo. Aqui, ó. Ó, ó, ó. 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 Harmonia, vamos baixo, ó. Beleza. Introdução. Eu mi, né? Primeiro, terceiro, quarto e quinto grau. Então, vamos só ver o que ele usa. Eu tô sendo bem prático com você. Pra quê? Pra você ter ideia, assim, do que que ele tá usando. Ele tá usando o terceiro grau, que é o dó sininho menor? Ou ele tá usando o Lá maior só com baixo no dó sininho? Vamos ver? É só você testar, olha aqui, ó. Vou fazer com dó sininho menor. Encaixou. Vamos fazer com baixo em dó sininho, lá com dó sininho, ó. Agora. No meu ouvido encaixa os dois. Eu acho melhor o dó sininho menor. Beleza? Então, a introdução é Lá, dó sininho menor, Ré maior e Mi maior. No tempão de corriga, é o quarto e quinto grau. Então, vamos aqui, ó. Ré e Mi. E o Lá. De novo, a mesma coisa, ó. Dó sininho menor, Ré. E o Mi maior, ó. Olha, ele faz uma coisa muito interessante. Deixa eu botar aqui na frente, na bateria, pra gente ouvir o baixo. Ver se o baixo faz a mesma coisa. Olha aqui, ó. Naquele instante, ó. A multidão tentou clamar. Dó. 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 Mesmo com a introdução, ó. Dó. 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 Lá. Lá. Ré e Mi. Lá. Lá maior. Dó sininho menor. Lá. 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 Ré. E aí vai vir um outro acorde. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos registrar esse negócio, pra que fique bacana essa parada que a gente tá fazendo aqui. Então é o seguinte, olha. Ok. Vamos então botar... Eu vou escrevendo aqui a cifra e vou falando pra você que tá ouvindo, você ficar ligado. Depois você pode baixar. Se você tá ouvindo aí, você pode dar a entradinha no Telegram e pegar a cifra. Né? Numa cidade. Então, si menor não vai ter. Ok. Então, vamos lá. Numa cidade. Aí aqui, antes do chamada, vai entrar o do sino menor. Numa cidade. Chamada Jericó. E depois do mi. Olha aqui, ó. Anunciaram. Ok. Anunciaram. Tem um lá. O do sino tá aqui no meio, antes do quê? Que Jesus ia passar. Se ia passar. E vai rolar um acorde aqui. Então, vamos só acompanhar com o original. Desde a introdução. Vamos lá, ó. Vamos fazer junto da introdução, ó. Ré e o mi. Ele fica um tempão aqui no mi, ó. Lá. Dó-sido menor, ó. Depois do ré. E depois do mi. O lá. Dó-sido menor. O ré. E agora? Desculpa, meu ouvido já foi em cima. Eu queria fingir que tava procurando pra você, mas nem dá. Opa. Fá-sido. Quem é o fá-sido no campo harmônico de Lá maior? É o sexto grau menor. Mas aqui ele não é menor. Eu não escuto menor. Vamos ver aqui. Vamos tentar fazer o menor aqui? Olha aqui, ó. Menor. Opa. Não, não é menor. É maior. Vamos ver se ele é maior aqui, ó. É maior, ó. Si. Quem é o segundo grau? É o si menor. Vem cá, L. Então é fácil ir no maior? É. Bom. Quem é fácil ir no maior na tonalidade de Lá? Veja bem. Presta atenção no que eu vou te falar. O acorde de fácil ir no maior não pertence à tonalidade de Lá maior. Beleza. Isso aí é sabido porque o fácil ir no menor. Que é o sexto grau menor. Mas aqui ele é maior. Ele é um empréstimo modal? Sim. Ele é um empréstimo modal. Tá. Mas inserido dentro do campo da tonalidade de Lá maior, qual é a função dele? Entenda o que eu vou te falar. Ele é o cinco do dois. Entenda. Olha, o quinto grau sempre resolve uma quinta abaixo. Então se você faz, por exemplo, num campo de Dó maior, se você faz Sol maior, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, ele resolve em Dó. Sempre o quinto grau maior resolve uma quinta abaixo. Ele pede, não é que sempre, tá? Ele pede uma resolução uma quinta abaixo. No caso do Fá sustenido maior agora, eu pergunto, qual é a função dele dentro dessa tonalidade, dentro dessa música? Qual é a função? Ele é um empréstimo modal. Ele não pertence ao Lá maior. Mas qual é a função dele? Porque ele tem que ter uma função. Ele não é apenas, o empréstimo modal não é assim, ele entra e saiu. Ele tem que ter alguma função ali dentro. Como é que eu vou saber qual é a função dele? Você sabe dizer? Como é que eu vou dizer qual é a função desse Fá sustenido no Lá maior? Escreve no chat aí pra mim. Eu vou esperar, cara. Ele tá gravado, mas eu vou esperar você responder. Você tá ouvindo no podcast? Pensa na tua cabeça. Agora, por Lá maior, o Fá sustenido, ele é o sexto grau. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Lá, Si, Dó, Sustenido. Ré, Mi, Fá, Sustenido. O Fá sustenido é o sexto grau. O sexto grau no campo harmônico, ele é menor. No campo harmônico, maior, né? O sexto grau, ele é menor. Mas aqui, esse Fá sustenido não é menor, ele é maior. Então, como é que eu consigo saber qual é a função dele? Entenda, isso é regna, hein? Agora escreve aí o que eu vou te falar. Escreve aí o que eu vou te falar agora. Você não pode analisar esse acorde isoladamente. Você tem que analisar o que vem depois. Para onde vai a harmonia? Tudo está relacionado para onde vai. Em relação a você analisar as coisas, você tem que saber onde é que está e para onde está indo a harmonia, para você ir analisando o caminho dela. Então, depois do Fá sustenido, o que ele faz aqui, olha? Olha aqui, Ré. Olha o Fá sustenido. Foi para o Si menor. Então, vamos contar comigo? Volta comigo, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, que nós estamos em Lá maior, e Si. Aham! Ele desceu uma quinta. Então, esse Fá sustenido maior, que é um empréstimo modal, ele entra na música com uma preparação para chamar o segundo grau. Veja como é que é legal, como é que ele entra bonito aqui, olha. Ré maior, olha, Fá sustenido e o Si menor. Ou seja, ele entra para chamar o segundo grau. É como se ele fosse uma preparação para o segundo grau. Tá bom? Eu estou analisando, olha só, isso não é regra. Eu estou analisando nesta música. Como é que eu consigo falar que o Fá sustenido é o quinto, é a dominante do segundo grau, é o cinco do dois. Por que do dois, Helios? Cinco do dois, é. Si menor é o segundo grau. Então, Fá sustenido vai ser o quinto grau dele. Né? Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido. Ok? Então, Fá sustenido é o empréstimo maior, no campo de Lá maior, nesta música, é um empréstimo modal onde está preparando o segundo grau. Beleza? Matou, né? Matou. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou registrar isso para poder ficar bem claro, para você poder entender, né? Então, é o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar fazer de uma forma que não fique muito embolada. Para você? Então, eu vou falando aqui, você vai entendendo, ó. O Fá sustenido... O que é isso, gente? É aqui que eu quero fazer. O Fá sustenido... Eu me clicando no lugar aqui que eu não queria. Vamos lá? Vamos lá. Então, é o seguinte, o Fá... Ué, por que eu não quero escrever? Meu... Meu... Meu teclado não está afim de escrever? Qual é o problema? O Fá sustenido maior... E depois ele foi para Si menor. Ok? Então, eu vou botar de uma forma... Eu vou falando e você vai entendendo. Eu estou escrevendo aqui, ó. Fá sustenido e Si menor. O que seria, respectivamente? Aqui, ele seria o quinto do segundo menor. Quem é o segundo menor? É o... Ô, meu pai. Eu estou em uma posição muito ruim para digitar. Então, é o seguinte. O Fá sustenido é o quinto do dois. Mas veja, vou até escrever o cinco. Entre parênteses. Para que as pessoas não... Você não se confunda quando você for olhar esse PDF. Com essa cifra que eu estou rabiscando. Então, seja. O Fá sustenido, quando ele vai para o Si menor... Quem é o Fá sustenido? Eu empresto uma modal. Mas ele é o quê no tom? Não sei. Eu só vou saber sabendo o próximo acorde. Como o próximo acorde é Si menor, então ele é o quinto do dois. Acabou. Ponto final. Mas por que é? Ele esquece o porquê. Aprende isso e executa. É assim que as crianças aprendem. Então, vamos aqui. Só fechando essa linha. Jericó, Ré, né? E o Mi. Anunciaram. Lá maior. Aí vai dar o Si menor, ó. Vai para o Ré maior. E depois, Fá sustenido. É o Si menor, né? Então, vamos ver o que vai tocando com o Si menor ali, ó. Ré. E o Fá sustenido, ó. E o Si menor. É que o meu ouvido vai na quinta certinho, porque nós estamos dentro do campo harmônico. Então, eu só tenho sete notas para poder testar. Cara, Si e Mi. Quem é o Si? É o segundo grau menor. Quem é o Mi? É o quinto grau maior. Ele vai fazer, acho que três ou quatro vezes a mesma coisa. Quer ver? Ó. Ré. Fá sustenido maior. Fá sustenido maior. Si menor, ó. E o Mi maior. Depois de novo, ó. Si menor. Mi maior. Si menor. Mi menor. Viu? Várias vezes. Fá sustenido. Dó. I. Introdução. I. 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 Mas quando eu for... I. Continua tudo igual, ó. I. Dó. Dó sinido, Ré, Dã, E o Mi, Lá, Dó sinido menor, Dó sinido maior, de novo, Fó sinido, Dó, Mi maior, Mi maior, Si menor, Dó sinido menor, Dó sinido menor, Dó sinido menor, Agora no refrão vai acontecer uma coisa muito interessante, vamos fechar, como nós registraríamos isso, aqui, Avião homem, vamos fazer Si menor, né, então, Avião homem, no homem é Si menor, ok, você que está ouvindo, Avião homem, humilhado, Lhado é o Fá sinido, né, Humilhado, Desprezado, é o Si menor, Desprezado e Soli, Peraí, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, Desprezado e Solitário, Fá sinido maior, Pois não tinha como ver, A glória de Deus, Olha aqui, ó, A glória de Deus, Lá, Dó sinido menor, Dó sinido menor, Dó e o Mi, né, que é tipo um instrumental que rola ali, Para ele chamar de novo, ó, Mas quando ouviu, Vamos botar aqui, ó, Mas quando ouviu, Hum, e vai ficar bem apertadinho para botar o Dó sinido aqui, porque eu não botei espaço, Que por ali ia passar E o mi Sa mi Um homem que Vou botar esse que Aí vem aqui no interdito Tudo podia resolver Facilhido Aí vem aquele si menor E facilhido que a gente fez ali Que a harmonia se repete Então é isso Deixa eu ver como ele canta Porque eu também não vou lembrar como ele canta Mas quando ouviu Lá Dóxido menor Ré E o mi Repete Lá Lá sin menor Aqui Ré Tá aqui E o facilhido Depois vem o si menor Seu Coração Coração Despertou Esperança Naquele instante É maicista Olha que legal Olha que legal Lá ó Lá Jesus 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 Filho de Davi Olha que legal Não sai daqui o baixo, baixo pedal Arrebenta na tua igreja, Domingo Tocando essa música E o Mi Pronto, aí ele vai fazer a introdução de novo Agora vamos ver como é que funciona aqui Como é que rola a harmonia aqui Mesma coisa da introdução Mi Ok Você pode fazer, olha aqui A mesma coisa que é feita na introdução Jesus, filho de Davi É o baixo, não é o músico Jesus, filho de Dó, Cri menor e Ré E agora faz o Mi maior com o Mido, eu acho Sempre pra fechar o refrão E vai acontecer assim geral na música É muito top isso Nós chamamos disso de quê? Nós chamamos disso de baixo pedal Nesse refrão Eu escuto no segundo acorde Não Dó, Cri menor, mas escuto Mi Então assim Jesus, Jesus, filho de Davi Lá, lá Mi, ré Ré Lá Lá Eu tô tirando a música de ouvido Como se eu tivesse tirando assim De uma forma bem simples Acontece uma paradinha no fácil cínido Que eu já vou te passar Mas primeiro eu quero que você escute a harmonia Rola uma quarta ali, mas eu vou te passar já, calma Ó, lá Lá, mi, ré, mi Lá, mi, ré, mi Vamos ver com ele junto como é que ficaria aqui, ó Deixa eu ver se é aqui, peraí Ó, mi, ó Si menor Mi Ó o baixo pedal, ó Mi, ó Perfeito, ó Ré com baixo em Lá Mi com baixo em Lá Quero você arrebentando na igreja domingo agora, tocando essa música Ré com baixo em Lá E o Mi maior, com Mi, ó Repete, ó Mi Baixo não mexe No Lá, sempre no Lá Ré Mi Top, hein Mi Ré E Mi no baixo Com Mi na mão direita Repete a introdução, ó Que lindo, hein Ré Ré E Mi, ó Vai ficar um tempão aqui, ó Até a voz entrar, ó Naquele instante Pronto, aí entra o Matos cantando, Matos Nascimento E aí a gente volta na mesma coisa Então nós vamos registrar aqui, ó Como é que funciona isso, Hélio? Como é que eu escreveria a cifra? Você que está me ouvindo aí na plataforma de podcast Como é que seria escrito isso, a cifra? Então seria Lá Pão Jesus Filho Mi com baixo aonde? No Lá Filho de Davi Ré com baixo aonde? Em Lá Aí eu Aí já vem logo o outro, tá? Mi com baixo em Lá De novo, volta, né? Tenha compaixão de Mi Lá Hum Jesus Aqui, ó Vamos aqui Jesus Filho de Davi Aí aqui É Mi maior mesmo Atende o meu Clamor Vai repetir de novo Ah, não Aí Bom Repete Isso aqui é introdução, tá? Ou introdução É o refrão Eu vou deixar registrado aqui, ó Aqui É o refrão da música Beleza? Nessa parte eu estou cantando aqui, ó Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Filho de Davi Não, não quero isso O que que ele está falando Fazendo essa doideira aqui Com o meu negocinho, cara Estou desenhando tão bonito aqui Ele não está deixando eu desenhar Isso Então eu vou fazer assim Eu não quero Então a gente faz assim Pronto Beleza? Depois O que que vai rolar Quando o Matos entrar? A mesma harmonia Exatamente a harmonia Então nós vamos pegar agora Da onde entra a bateria E vamos conferir a harmonia Você pode escrever na harmonia de baixo Na cifra Quando você tiver A oportunidade de imprimir essa folha Que está disponível no Telegram No grupo do Telegram Você vai poder escrever agora Naquele instante Que é exatamente quando ele começa cantando Numa cidade A harmonia é exatamente a mesma E eu vou tocar com você agora E você vai ouvindo aí, ó Ó Vai no baixo, ó Lá Dó sinido menor, ó Ré maior Bonito, né? Mi maior Muita bonita, cara Lá Dó sinido menor Ré E o fácil nido Si menor E o mi maior Si menor Si menor E o mi Si menor, ó Mi maior E o lá maior Introdução Dó sinido menor Ré E o mi maior E o mi maior Si menor Si menor Si menor Si menor E o mi maior E o facão Si menor Mi maior E o lá maior Ó o baixo pedal, hein? Mi, ó Ré Mi com baixo Mi com baixo em lá Até a hora Até a hora não mexeu E Não mexe Fica aqui mesmo Direto, ó Olha aqui Daqui pro final, irmão A mão esquerda não sai da nota lá Vai arrebentar na tua igreja Hoje Essa semana, cara Essa semana Vai, 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 vai tocar Não sai disso, ó Mi com baixo em lá Ré com baixo em lá O mi com baixo em lá E o lá Mi com baixo em lá E o ré com baixo em lá E o mi com baixo em lá Ah, no último acorde Olha Atende o meu clamor Ele fica aqui no mi Só no último acorde Depois que o Matos entra cantando Quando começa Que é o outro cantor Quando começa o refrão Meu irmão Mão esquerda Cravou no lá E não sai mais Só no último acorde Que ele vem pro mi O que vai acontecer agora? Vai rolar Aqui embaixo Da música Lá no finalzinho da música Uma parte final Que ele fala assim, ó Jesus atendendo a ele Disse Vai, filho A tua fé te curou A tua fé te Salvou É isso que ele vai fazer Não tão bonito Quanto eu fiz aqui Mas ele vai fazer isso Então aqui, ó De harmonia O piano faz E o baixo é Eu acho que ele vai descendo Vamos ver aqui, ó Ó De novo Ó Opa Então vamos aqui Tudo campo harmônico Fascinido Ó Eu só tirei o baixo Como é que a gente vai achar os acordes agora? Quem é o fascinido? É o sexto grau Então é o fascinido menor Quem é o mi? É o quinto grau Então é maior Quem é o ré? É o quarto grau É maior Então é Fascinido menor Como é que é a letra? Jesus atendendo Mi maior Aí ele disse Ré maior Vai filho Depois vai de novo Depois do fascinido Ele vai no dó cinido Quem é o dó cinido? É o terceiro grau Menor É muito mole A gente mata só no campo harmônico Então é A tua fé Doce menor Te curou Ré maior E agora o que ele vai fazer aqui? Vamos procurar aqui o baixo Só no baixo, ó Aqui, ó Mi maior Mi Cara, perfeito Então vamos ver aqui como é que ele faz aqui no finalzinho Vamos então fazer o harmonio com ele, ó Ó Faço o mi menor Mi maior Peraí, peraí, peraí Vamos de novo aqui Vamos de novo, vamos de novo, ó Mi maior Aí vem Terminou, né? Faço o mi menor Mi maior E o ré maior Lindo, cara Muito bonito, bicho Faço o mi menor Dó cinido menor Ré maior E agora vai pro mi maior, ó E agora, o baixo, ó Entendição Não, é refrão Não sai o baixo, ó Ok Depois que o cantor faz aquela parada Que é o Matos, aqui, ó Mesma coisa do refrão Igual o refrão, ó Lá, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Mi maior com baixo em lá Ré maior com baixo em lá Ré maior com baixo em lá Mi maior com baixo em lá Desculpa, aqui é o mi Tá, o último acorde é mi É mi, é mi Vamos de novo aqui, ó Ó o lá Mi com baixo em lá Mi com baixo em lá Ré com baixo em lá E o mi maior com mi E o lá Ah, garoto Ó o piano falando Depois a gente faça isso Ó Caramba, ovelhinha, ovelhinha tá sofrendo comigo aqui Entenda uma coisa Você pode não acompanhar o meu raciocínio Mas eu tô indo bem lento Mas pra que que é gravado esse musicast? Pra você ver no YouTube Ou ouvir numa plataforma de podcast E começar a exercitar o teu ouvido Não é pra você ouvir de uma vez Depois você repetir isso E ouvir ele de Tum, tum, tum De cabo a rabo A menos você tá na faculdade Desculpa, na faculdade, ó Na academia Tá num ônibus Ou tá dirigindo o carro com fone de ouvido Tá correndo Tá limpando a casa Tá fazendo alguma coisa Coitando do jardim Não importa Passeando com o cachorro E tá ouvindo essa parada Aí beleza Mas quando você senta no teclado É bom você ouvir, parar e fazer Ouvir e parar Peraí, como é que ele ouviu isso? Aí você tenta fazer Ouvir a música E ouvir o baixo junto comigo Porque é dessa forma Que eu tô te colocando Eu tô pegando você pela mão E colocando você Vai aqui, vai caminhando aqui Vai caminhando aqui Sacou? É dessa forma Que eu tô fazendo contigo Então Pensa comigo Você apenas tem que Repetir várias vezes Porque no próximo musicast Vai ficando cada vez mais fácil Pra você pegar Entendeu? Esse é o lance do musicast Porque as pessoas pensam Que não dá pra fazer um podcast Ensinando música Vira live Live nós temos a musica live Lá eu te ensino uma música Aqui eu te mostro Com maior paciência Pedacinho por pedacinho Como é que você pode tirar Nós estamos aqui há 50 minutos Falando apenas de uma música E não tocamos ela toda ainda Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou botar ela em 90% Da velocidade dela E vou tocar os acordes Com aquele ritmo Que todo mundo sabe Que é o ritmo O pessoal chama de ritmo 1, né? É o ritmo, cara Que você bate 4 vezes na mão direita E uma vez na mão esquerda Assim, ó Quando você bate 2 vezes e muda Você também bate o baixo Mais uma vez Beleza? Mas não importa Eu vou tocar da forma bem simples E depois eu vou tocá-la Bonitona com você Mas o importante agora É você me acompanhar Porque nós vamos aproveitar a música Para que você tenha uma experiência Agora com ela E você consiga tocar Beleza? Vamos lá então? Ah, garoto Eu fico animado nessas paradas, cara Deixa eu... Eu chomentei muito ali Deixa eu ver aqui Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Do início, hein, ó Bem facinho, hein Vamos lá E lá Desculpa, desculpa Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Fazer de novo Porque eu fiz M, M, M Ré E o Mi, ó Lá Dó, Cine menor Ré Faz quatro vezes o Ré E o Mi, quatro vezes E o Lá Bonito Dó, Cine menor E o Ré E o Mi E o Lá Dó, Cine menor E o Ré Faz sustenido Menor, lembra? Faz sustenido E o Si menor Faz sustenido Mi maior Desculpa Ô, cagão Mi maior Muito facão Eu, hein Mi maior E o Lá E o Ré E o Mi E vai repetir tudo Lá Dó, Cine menor E o Ré E o Mi maior E o Lá Dó, Cine menor E o Ré Fá sustenido Maior, garoto Aqui, ó Si menor E o Mi maior Si menor E o Mi maior Si menor E o Mi maior E o Lá maior Não mexe no baixo Mi Na direita Ré na direita Baixo não mexe Mi E o Lá Mi na direita Não mexe o baixo Ré na direita Mi na direita E o Mi na esquerda De novo Mi Direita Ré na direita O baixo não mexe, hein Mi na direita Baixo no Lá Sempre Lá Mi na direita Ré na direita Mina As duas mãos Dó, Cine menor E o Ré Quatro vezes E o Mi De novo E agora o Matos Lá Dó, Cine menor Ré Essa música é bonita demais, cara Mi maior Mesmo que vocês já não conheçam Ela é muito bonita Dó, Cine menor Ré Olha o Fá Sustenido maior Que é o quinto do segundo grau Si menor E o Mi maior Si menor E o Mi maior Quero ver você cantando na igreja Essa música Si menor Mi maior E o Lá Dó, Cine menor Ré Bonito, 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 Bonito Mi Dó, Cine menor Dó, Cine menor Mila Dó, Cine menor Ré Olha o Fá Sustenido maior Si menor E Mi maior Si menor E o Mi maior E o Mi maior Si menor E o Lá Não sai o baixo, hein Ré O baixo onde não o Lá Mi Não sai mais o baixo, cara Até o final Só no último acorde vai sair Mi com baixo em Ré com baixo em Lá Mi com baixo em Lá Ih, garoto Vai embora Tem muita música ainda agora Muito bonita essa música, cara Bonito é você tocando o facão Vai lá Lá Mi com baixo em Lá Ré com baixo em Lá Mi com baixo em Lá E vai embora Lá Mi com baixo em Lá Ré com baixo em Lá Mi com baixo em Lá De novo Só isso, cara Mi com baixo em Lá Ré com baixo em Lá Mi com baixo em Lá E Lá Mi com baixo em Lá Ré com baixo em Lá E o Mi maior Mi maior nas duas mãos Agora vamos facinho do menor Lembra, ó Mi maior E o Ré maior Quatro vezes Facinho do menor Dózinho do menor Ré E o Mi maior Para aí Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Olha o Lá Não mexe E o Mi maior Mi, Mi, Mi Lá Faz assim, ó Ré menor E Lá E Lá Isso mesmo No finalzinho aqui, ó Quando ele faz assim, ó Só um bizu, tá? Aqui, ó Ele faz um Ré menor ali, ó Ó Legal, só pra terminar O que você vai fazer agora? Você vai tocar isso na tua igreja Ou vai tocar Com o pessoal aí na tua casa Mas até domingo tu tem que tocar essa parada, beleza? Eu espero que você tenha captado o que foi passado aqui Porque, bicho, olha Quando eu faço uma aula que eu me sinto cansado no final Eu falo assim, cara, eu dei uma aula Cara, eu expliquei tudo que aconteceu Na, na, na Eu só não registrei aqui no final Agora que eu tô vendo aqui E eu vou registrar agora Peraí Vamos registrar agora aqui no final? Vamos, então aqui, ó Hum, Jesus atendendo a ele de si Né? Então fez, faço unido menor Hum, Jesus atendendo Mi maior Dendo a ele de si Ré maior Aí depois Vai, filho Tu Faço unido menor de novo Deixa eu escrever agora Hum A tua fé O fé é o dó Sustido menor Sustido menor Te curou Lá Desculpa Ré com baixo em lá E o misão Tum Aí o finalzinho ele faz o lá E aí pra Ele faz um ré menor Com baixo em lá E fecha no lá Hélio, quem é esse ré menor com baixo em lá? É um empréstimo modal, cara Mas é só pra efeito Ele só cria um efeito ali Ele faz assim, ó Você faz fazer isso Na tua igreja Ele vai falar assim Cara, onde você aprendeu a tocar desse jeito? Falar assim Ah, como é o professor doidão das galáxias Beleza? Então é só Escrevi isso tudo pra você aqui Escrevi todos os acordes do campo harmônico de lá maior Expliquei quando entrou o faço unido E quem é Apesar de ele ser um empréstimo modal O que ele representa dentro do contexto Dentro do contexto da harmonia Que é lá maior Ele representa um quinto grau do segundo grau Que não existe no campo harmônico Ele entra como um empréstimo modal Com o papel do quinto do dois Beleza? Só aprende dessa forma que você vai se dar bem Beleza O que a gente vai fazer agora? Vamos tocar de novo? Agora eu tô louco pra tocar Eu vou botar agora aqui em Eu ia falar ronda de por cento Em cem por cento do velocidade da música Beleza? Vou tocar em cem por cento E eu quero que você toque comigo Você que tá ouvindo agora no teu No nosso musicast No seu Na sua plataforma de podcast Curta agora a música Que nós vamos mandar ver E eu vou fazer Tocar do meu jeito E você pode aproveitar agora Você que tá com o teclado na mão Quando você não tiver Quando tiver em casa Você toca Toca comigo agora Vamos tocar junto Beleza? Vamos lá Ó Uma cidade Chamada Jericó Toca comigo Facão Toca comigo E curta a música Hoje não tinha por ver A glória de Deus Mas quando ouvi Que por ali ia passar Um homem quer Tudo podia resolver Tudo podia resolver Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus Filho de Davi Tenha compaixão Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Toca 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 Ele Não pode Não pode Não adianta insistir Hoje está longe E Ele não Não vai te ouvir Não vai te ouvir Não, não, não Mas Ele não Se importou com a multidão Pois a bênção Queria ele receber Então Jesus mandou, mandou E esse homem que gritava Mas o cabô ao mestre chegou Ou baixe no lar direto Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Eu tô fazendo um montão de sabarelova aqui Que não encaixa na música, mas foi muita nota, hein? Tô dando nota pra caramba Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Bate no lar direto, hein? Atenção de meu favor Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Atenção de meu favor Jesus, filho de Davi Me disse A tua fé te curou A tua fé te salvou Vou te salvou Minis De salvou O menor Garoto, garota Nós da razão Cara, que música bonita Ela passa uma emoção Cara, muito bacana Muito bacana Harmonia Bonita Tá, bicho Música brasileira Tá vendo? Música brasileira E a gente Tem coisa boa Pode rabiscar aí no chat, cara Digita rabiscar aí no chat Que você tocou, cara Olha só Essa live É pra afinar o teu ouvido Pra você cada vez mais ver Um profissional Um professor tirando uma música de ouvido Claro que eu tô tirando de uma forma didática Pra você poder Aprender com isso Mas também Não tira a oportunidade De você aprender a tocar música Musicão Porque o que eu vou disponibilizar agora No Telegram Quando acabar Esse nosso musicast Você pode agora procurar no Telegram Você que tá ouvindo no podcast Na plataforma de podcast Ou no Spotify Ou no Apple Podcast Saiba que já tá disponível Lá no canal do Telegram Procura lá pela data Você vai achar a data de hoje Que é o dia 11 do 11 de 2021 11 de novembro de 2021 Você vai achar lá Essa cifra Você vai achar a letra dela Pra baixar Eu já disponibilizei a letra Espero que você tenha baixado Se você não sabe disso É porque você não tá no canal do Telegram E você também não tá Nos grupos do WhatsApp Onde a gente manda as mensagens falando Que já disponibilizamos a letra Pra você baixar e imprimir Beleza? Agora eu vou disponibilizar essa letra Já com essa rabiscada toda Que eu dei aqui Essa rabiscada de cifra Explicando o que é o quê Mostrando direitinho E tal, tal, tal O que a gente fez A parte final Tudo ali O que acontece é Muita gente que não tem acesso A esta aula E baixar a cifra Ou baixar esse papel rabiscado Que a gente fez aqui Não vai entender Só vai entender O cara que realmente Acompanhou a aula E viu eu escrevendo Parte por parte Nessa folha Beleza? E aí você rabija Pega caneta, papel Caneta e lápis Rabija essa cifra De a forma que você consiga Entender um caminho Ah, essa aqui Eu vou fazer Condução harmônica assim Eu vou conduzir Essas notas pra cá Pro Mi Eu fiz aqui uma condição Bem simples Pra você ver Mas você não precisa Fazer como eu fiz Você pode fazer Como você acha melhor Beleza? Mais uma super aula Uma hora e dez minutos De aula Cara, literalmente Uma hora e dez minutos De conteúdo Você vê Os caras fazendo live Eu mesmo faço live De uma hora e vinte Uma hora e meia E a gente fica falando ali Dez, quinze, vinte Às vezes Quissá trinta minutos Falando Trocando ideia com chat Aqui Como esse podcast É gravado Como você falou E você sabe Eu já falei E você entendeu Por quê? Porque nós disponibilizamos ele Automaticamente Aqui no YouTube E automaticamente Ele também foi ao ar Nas plataformas de podcast Exatamente às três horas de hoje É nossa organização Nossa equipe faz tudo isso Então você imagina Uma hora e dez Eu não tenho chat Eu não tenho vocês Pra falar no chat Eu tô conversando Com vocês no chat Mas não tô vendo chat agora Porque foi gravada essa aula Eu não preciso mentir Pra vocês que eu tô fazendo ao vivo Porque eu não tô Apesar da qualidade Ser a mesma da ao vivo E agora temos aqui Essa linda câmera aqui lateral Que eu botei aqui Onde eu consigo olhar pro computador E olhar pra ela Numa boa E pra cá Só não fica ruim Porque às vezes eu tô olhando aqui E eu tenho que olhar pro tablet Aqui do lado Mas tá rolando Tá valendo Conteúdo pra você Aproveita essa aula Coma e beba Dela como se ela fosse A última aula da sua vida Aprende esse negócio Porque eu tô entregando Ouro pra você Não é só entregar o ouro É que a maioria Dos tecladistas E professores Tecladistas profissionais Não tenha paciência De parar em frente De parar em frente E ensinar um montão de música No teclado Mais precisamente Humildemente chamar o Magnífico O curso Porque ele não é um curso Ele é realmente um mundo Magnífico Ele tem tudo lá dentro Não existe nenhum curso No mundo de teclado Que eu conheça Que eu tenho acesso A muitos cursos aqui fora Também Que eu moro na Suíça Como você sabe E eu não tenho acesso A cursos Do tamanho do Magníficos O Magníficos É o único no mundo Beleza? Sinta-se honrado Você que faz parte do Magníficos E sinta-se animado E esperançoso Você que não faz parte ainda Pro dia 6 de dezembro Nós vamos abrir apenas Por 24 horas Ela abre 3 horas da tarde No dia 6 de dezembro Às 3 da tarde Abrimos inscrições Pro Magníficos E vai até as 3 da tarde De terça-feira do dia 7 Então olha 29 de novembro Começa a nossa imersão Nas teclas E dia 6 de dezembro No último dia Da nossa imersão Das teclas Vamos abrir inscrição Pro Magnífico Beleza? Lembrando que todo dia 6 e meia da manhã Eu estou onde? No Instagram Vai lá Pra que eu vou no Instagram 6 e meia da manhã? Pra tirar dúvidas Pra não ficar aquele papo Puxa vida Eu mando Eu mando Coisas pro suporte O suporte não me responde O suporte responde sim Só que você tem a oportunidade De perguntar isso pessoalmente Pra mim Eu estou lá Dando a cara pra você Aproveita enquanto Eu estou com essa paciência De aparecer Do dia 6 e meia da manhã O dia que eu não quiser Mas aparecer Eu também paro Com aquele negócio Eu tenho uma resiliência Muito grande aqui Na Muse Live E aqui Nas nossas lives No YouTube E na nossa plataforma De podcast Agora 6 e meia Aproveita enquanto Eu estou disponível Eu posso ser uma Espécie de extinção Vai lá e aproveita Valeu? Amanhã 6 e meia da manhã Me encontra lá no Instagram Ok? Beijo no teu coração E bota essa música em prática E vai tocá-la domingo na igreja Faz um vídeo E manda pra mim Beijo Fui 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 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma